De Homem-Aranha Marighella, Smider Kutty, 12 filmes para entender 2021, lembra as revieus. Lista de lançamentos no Brasil, ainda tem Nono Velozes e Furiosos, último 007 de Daniel Craig, ganhador do Oscar e filme sobre Susanne von Richthofen. Assista agora, em... Últimas notícias. Após um ano em que cinemas ficaram fechados por causa da pandemia, a indústria voltou a se aquecer em 2021. Teve filme de quatro horas conquistado após anos de campanhas de fãs, lançamentos híbridos nos cinemas e em plataformas de vídeos simultaneamente e, no Brasil, até ganhador do Oscar. Na lista abaixo, o G1 relembra com trechos de revieus quais foram 11 dos filmes mais importantes do ano no país. Em quatro horas dá para fazer muita coisa. Liga da Justiça de Isaac Smidera prova disso. Ao mesmo tempo em que apresenta um final muito superior ao do original de 2017 e, de certa forma, justifica sua existência, a nova versão parece perdida em sua longa e exaustiva, e aparentemente arbitrária, duração. Com o dobro do tempo do original, a nova versão da Liga da Justiça realizada pelo diretor, que deu início à trama, Isaac Smidera, tem tudo para agradar as centenas de milhares de fãs que fizeram campanha pelo seu lançamento nos últimos anos. Mas sua indecisão entre as linguagens de um filme e de um seriado exige muito dos espectadores mais casuais. Os personagens de Nomadland, que estreou no Brasil só em fevereiro, vagam por estradas dos Estados Unidos da América sem serem enquadrados por condescendência ou julgamentos morais. Eles têm nuances, como as de pessoas reais, ou exatamente isso, no caso dos coadjuvantes não-atores, que interpretam a si mesmos. Mas a base é ficcional, fruto de uma dobradinha que confirma a vocação da atriz Frances McDormand de encarnar a alma da América profunda, como em Fargo e Três Anúncios para um Crime, pelos quais ganhou dois de seus Oscars, e faz despontar a diretora e roteirista chinesa A dupla levou prêmios da academia em suas respectivas categorias, e ajudou seu filme a levar a principal estatueta da noite. Velozes e Furiosos 9 é, como se podia esperar, o filme mais exagerado e absurdo de uma franquia famosa por sua busca incessante por cenas cada vez mais exageradas e absurdas. Infelizmente para Vin Diesel, Michele Rodriguez e sua gangue de motoristas transformados em super-espiões mercenários, uma velha máxima se faz presente. Quando tudo é absurdo, nada é absurdo. Mesmo com uma história sem pé, nem cabeça que serve apenas de desculpa, para conectar cenas de ação grandiosas e explosivas, é exatamente o exagero que deve garantir o retorno e a satisfação dos fãs da série. Resta só saber o que mais pode ser feito, já que os carros finalmente foram, como os fãs há muito esperavam, parar no espaço. Por um lado, Viúva Negra é muito bom. O primeiro filme estrelado pela heroína, é um dos melhores do universo cinematográfico da Marvel ao explorar o clima do gênero de espionagem, e um lado vulnerável da heroína, que não parece forçado graças a um ótimo elenco. Ao mesmo tempo, é provável que fãs da franquia se sintam pelo menos, um pouco chateados com o estúdio. Afinal, sua qualidade escancara demora, para darem à Vingadora, uma aventura solo para chamar de sua. E agora, como se sabe, pode ser tarde demais. Viúva Negra estreou, finalmente, depois de seguidos adiamentos por causa da pandemia, em julho nos cinemas brasileiros, e na plataforma de vídeos Disney+, um dos grandes lançamentos simultâneos do ano. Spa Cijão. Um novo legado. Tem que estar muito no clima de ver um filme bobinho de aventura e roteiro óbvio, para curtir os 115 minutos de Spa Cijão. Um novo legado. Na vibe certa, ou na companhia dos filhos e filhas, porém, a trama estrelada por Lebron James e Pernalonga pode ser divertida. O filme dirigido por Malcolm Deley, Viagem das Garotas, atualiza bem o original, estrelado por Michael Jordan, em 1996. Antes, o jogador protagonista jogava contra extraterrestres. Desta vez, Lebron é desafiado por um algoritmo, e a partida é disputada, como se fosse um game. A tensão do primeiro, convenhamos, era muito maior. Não é sempre que um filme tem duas oportunidades de contar uma história de forma ousada e surpreendente. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais infelizmente desperdiçam suas chances. Os filmes, gravados ao mesmo tempo pela mesma equipe e elenco, têm a proposta de narrar as diferentes versões dadas pelos autores de um dos crimes mais infames do Brasil. Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos. A ideia, com formato inicialmente ousado e raro, esbarra no entanto em roteiros poucos inspirados. Ao dispensarem qualquer inovação narrativa e adotarem uma linguagem padronizada, apresentam retratos tão maçantes, que dão poucas chances à dupla de protagonistas, Carla Diaz e Leonardo do Bittencourt. 007, Sem Tempo para Morrer, o quinto e último filme de Daniel Craig, como espião com licença para matar, é uma bela e emocionante despedida para o britânico e o melhor dele no papel desde Cassino Royale, 2006, quando assumiu o papel, por mais que alguns discordem. Ao mesmo tempo, funciona como um desfecho competente para a história iniciada há 15 anos, que aos poucos elevou o espião infalível a um herói humano muito mais interessante. Com tanta coisa importante a resolver, é até compreensível que a produção sofra com uma certa instabilidade ao longo de suas longas 2 horas e 43 minutos de duração. Mas ótimas cenas de ação, momentos pessoais que aprofundam grande parte dos relacionamentos e mais, uma ótima atuação de Craig, ajudam o espião a superar a maioria dos problemas. Em Denise Villeneuve você pode confiar. O cineasta franco-canadense, responsável por a chegada, 2016, e Blade Runner 2049, 2017, mostra mais uma vez, sua maestria em ficção científica com a nova versão de Duna. Além de um ótimo exemplar do gênero, o filme funciona como uma excelente adaptação do clássico de Frank Herbert. Ao enxugar excessos da obra de 1965, vai direto ao ponto e constrói um clima de urgência com visuais deslumbrantes. Tudo isso somado a um elenco invejável, com Timotei Chalamet, Me Chame Pelo Seu Nome, Zendaya, Eu Poria, Oscar Isaac, Star Wars. Há ascensões que o Alquer, Jason Momoa, Aquaman, e Jôs Brolin, Vingadores. Ultimato, faz com que a duração de 2 horas e 35 minutos passe em um piscar de olhos e sirva como um começo deslumbrante a uma inevitável franquia. Wagner Moura é um ator dirigindo um filme. E uma pessoa com fortes convicções contando uma história. Os dois aspectos ficam claros nas escolhas tomadas por ele em Marighella. Ele tem posições e não as esconde. Mesmo cercado de polêmicas e com alguns excessos, é o filme do ano. Pela parte técnica, já seria um filmão, desses que vale a pena ver. Tem ação, perseguição, romance, drama e história. Moura resolveu focar nos últimos anos da vida de Carlos Marighella e sua atuação à frente da Ação Libertadora Nacional para encaixar as cenas explosivas. É popular, costuma dizer o diretor. Depois de se consagrar como atriz na nova versão de Nasce uma Estrela, Lady Gaga criou grande expectativa sobre como se sairia no projeto seguinte como atriz. Ela escolheu estrelar Casa Gukisi, drama baseado na história real da família, que se tornou um dos grandes nomes da moda. Infelizmente, o filme ficou bem abaixo do esperado. Nem mesmo Gaga se salva. A primeira parte de Casa Gukisi é até promissora. Os eventos mostrados no período em que a protagonista é introduzida na vida luxuosa e exagerada dos Gukisis são interessantes e mantêm a atenção do público. Mas depois da metade do filme, a trama perde o fôlego e se arrasta, a ponto de provocar cansaço ao espectador. O roteiro demora a encontrar novos elementos que possam empolgar. A prioridade do filme parece ser ressaltar os figurinos e penteados de gosto duvidoso dos personagens. A história fica um pouco de lado. Tomem aranha. Sem volta para casa é o Vingadores. Ultimato, 2019, dos filmes do herói. Afinal, consegue, ao mesmo tempo. O grande blockbuster do ano joga para a torcida do começo ao fim e poderia se contentar com sua vitória antes mesmo do início, já que bateu recordes de números em sua pré-venda e passou da marca de um bilhão de dólares desde a estreia. Matrix Resurrections é um filme preso em um limbo. Por um lado, é muito melhor do que o fraco Reloadede e o lamentável Revolutions, seus antecessores de 2003. Por outro, é difícil determinar se apresenta ideias novas, o suficiente para justificar sua existência mais de 20 anos após o começo da franquia com o clássico de 1999. Keanu Reeves e Karian Nimos retornam como casal de protagonistas e a diretora Lana Wachowski volta sem a irmã Lily e a megalomania responsável por grande parte dos problemas das sequências anteriores. Em sua primeira aventura solo, a cineasta mostra que sabe se aproveitar da nostalgia da obra e brincar com um elevado nível de autoconsciência, que impede que o filme se leve a sério demais. Infelizmente, no processo também exige do público um grau elevado de conhecimento prévio. Por mais que Resurrections seja talvez a mais didática das tramas da franquia, não dá para escapar da obrigação de assistir a trilogia inteira para entender suas reviravoltas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.